Estava aí cuidando das galinhas gente, agora eu vou colocar adubo na minha cebola que já tenho mostrado para vocês aí quando eu mudei, vou compartilhar com vocês. Mostrar para vocês aí gente como é que está a cebola que eu mudei, já está na hora de pôr o adubo, aí eu vou arrancar esses matinhos aí e enfofar ela para pôr o adubo. Olha para vocês verem, olha gente nasceu, apareceu um pé de alfaça aqui, vou só, sei de onde que venham, todas pegaram, agora está na hora de enfofar né, e apareceu um bicho aqui e picou, essa foi aqui, não sei se é formiga, se é pipim, aí, olha para vocês verem aqui, aqui eu não mudei, como que está bonita, olha, e agora é só enfofar ela e colocar o adubo para ficar mais bonita ainda, já está com a cabecinha, aqui, olha gente, quando está assim com essas três folhinhas, já está bom de mudar aí, mudar não gente, falei errado, é bom de adubar. Aí a hora que eu enfofar ela e adubar, eu volto mostrando para vocês aí, veja gente, enfofrei todos os escanteiros, aí vocês verem, e agora eu vou colocar no adubo esse, aí eu vou colocar no adubo, em todos os escanteiros, aí assim, olha, teõe, tem um redução, aqui, fecha-se, e aí, agora eu vou colocar no adubo, em todos os escanteiros, aí, no adubo esse escanteiros, vocês verem, e aí, olha, vem todo ali, e aí, eu vou colocar no adubo, eu vou mostrar para vocês aí, e lá no final tinha encantado com as alfacinhas, mas não tem tudo não, já que a gente tira e come a cebola lá aí, logo logo ela está bem bonita aí, eu volto mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês o tamanho da cabeça, que já está dessa primeira aqui, das que eu deixei aí, que não precisou mandar ela, essa cebola bem rápida, com 4 meses, ela já está dando ronca, rato bem todo aí, o sol aqui hoje está bem quente, esse canteirinho também tem umas alfacinhas lá no final, mas não tem problema não, vou mostrar para vocês como é que está as minhas alfaces, e para vocês verem que coisa boa gente, já está dando para comer, está um luxo essas alfaces, aqui os acrião que eu mostrei para vocês, que eu tinha mudado, já está dando para comer também, muito bom, e olha que a cebola for, vou compartilhando com vocês, gente, aí nós vamos tirar o carro de banana, que já está madurando, aí está muito difícil tirar, porque está, é muito grande, e está em cima, por cima do pé de acerola, aí a hora que nós tirar aí, eu venho mostrando vocês, gente, gente, aí ó, deu muito trabalho para tirar, muito pesado, vocês veem o tamanho desse carro de banana, coisa boa, né gente, muita fartura, olha o tamanho dessas bananas, gente, bem graúda e sadia, agora nós vamos despencar aí elas, e guardar, para ir madurando aí, está bom demais, aí ó gente, deu 186 bananas, olha o que fazer aqui, que fartura, né, e pensa em uma banana graúda, gente, olha, só teve um aí, que o passarinho furou, mas muito boa, viu, então é isso.